Bom dia com Jesus, família! Bom dia com Jesus, rapaziada! Gordinho não apareceu ontem na internet, eu não tive coragem de botar a cara na internet ontem, família, tava doente. Uma semana doente, que gripe é essa, hein, mano? Parece que o povo, o governo vai botando as doenças assim em nós. É gripe do frango, gripe da vaca, gripe do porco, é covidis, meu Deus, é dengue. O couro tá comendo, hein, rapaziada? Vamos orar, hein, mano? Jesus tá voltando, certo? Aparece aqui, irmão, não pode aparecer, cheguei aí. E é isso, bom dia com Jesus! Bom dia, gente! Certo, família? Hoje vai ser um dia muito especial pra nós aí, vocês vão acompanhar aí, né? Hoje o dia tá cheio. Acompanha o dia do Gordinho, hein, rapaziada? Obrigado a todo mundo que assiste eu, que vê os stories aí, pra cima, sempre, acompanha nós. Bom dia aí, com a motivação dessa. Sete, fazendo o Gordinho já, hein? Oito, nove, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, deu. Bora, meu banheiro, é isso. Vamos pra cima, meu Jesus. Mais um dia, menos um dia. Ajuda lá, irmão! Boa, boa. E aí, Titio, e aí, Titio? Cara, tô feliz demais, sabe por quê? Hã? O nível de esforço que ele tá fazendo na perna, constrói músculos pra sustentar o tronco dele. Entendeu, meu amor? Tá feliz? Muito. É isso. O que é que ele faz? Ele tá com desresidência. Alô? Mas não sabe por que você vai fazer? Ele não encaixa. Não, não. Não, não. eu vou te dar pra dentro e aí eu vou te dar pra dentro eu vou te dar pra dentro você tá achando que a gente tem que intimidar muito intimidar fala esse desafio vai ter que pulado eu vou te dar você gosta de desafio e é 10 mil reais caraca o 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